Fala galera, ó, por incrível que pareça, hoje eu vim conhecer a Lojas do Seu Toba, que fica localizada aqui no Jardim Cumbica, ó gente, ó, pra vocês que querem conhecer aqui, ó, Antigo Chocolate, Lojas do Seu Toba, gente, ó, eu vim buscar, todo mundo sabe que agora eu virei youtuber, eu vim buscar uma cadeira gamer pra mim, ó, oi? Quer mostrar você? Você quer que eu mostre ela ali também, ó? Eu peguei uma cadeira dessa aqui que ela tá sentada, só que toda preta, gente, ó, um valor especial, eu paguei a metade do preço, olha aqui, ó, show de bola, rapazão ali, ó, mostra, marca lá, segue o Renato Rei do Piseiro, ó, gente, essa cadeira é Toba, olha como que ficamos sentados, tem até o conforto ali, ó, tem uns negocinhos pra você que quer conhecer a Lojas do Seu Toba, depois você assiste lá no canal do Renato Rei do Piseiro, vai aparecer hoje à noite lá pra você. Homem, segue aí, cara. Claro que sigam aí, ó, como que você tá lá no Instagram? Francisca Clara. Ó, gente, sigam ela aí também, qual que é o seu? É a Loja Menina de Vila. Lojas Menina de Vila? É. Arroba aérea, está lima. Então, segue todo mundo, segue geral aí, gente. Segue lá, segue lá. Show de bola, ó, essa cadeira maravilhosa aqui, ó. Vou, claro, pô. Tive conseguindo ali. Ah, tive bastante. Você vai vendo, ó, lá, segue lá, Renato Rei do Piseiro, se inscreve de volta. Tá bom? Eu vou seguir. Pode seguir. Ó, gente, a Lojas do Seu Toba. Show de bola. Eu cheguei de manhã, mas não consegui gravar pra vocês que a gente tava lá na reunião, ó. Pra você que é youtuber e procura... Ó, a que eu peguei, gente, é parecida com essa aqui, mas é muito mais top. Ela tava avaliada em R$2.300,00. Eu paguei aí na minha R$1.000,00, gente. Então, ó, corre aqui pra Lojas do Seu Toba. Eu tô falando Lojas do Seu Toba, gente, parece até um pouco, né, meio constrangedor. Mas é o nome da loja mesmo. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Lojas do Seu Toba. Vou colocar o endereço direitinho aqui pra vocês. Ó, tem mais uma... Tem mais uma amarela à venda aqui, gente, ó. É que eu tô no meio da avenida aqui, ó. Por isso que tá um baita trânsito. Todo mundo voltando pra casa, ó. Tem cadeira pra youtuber, tem cadeira de escritório normal. Agora eu vou entrar na loja aqui pra mostrar pra vocês. Conheci até um parceirão aqui, ó. Que comprou, comprou uma... É, meu amigo. Vai levar a amarela também ou não? Então, tamo vendo porque acho que faltou uma peça. Tô vendo que vai chegar a peça. E aí, mas você curtiu? Vai, curtiu. Show de bola. Show de bola. Ó, segue a gente lá, hein. Depois o Renato veio do piseiro, hein. Fechou, Renato. Show, gente. Ó, pra vocês que, ó, quer conhecer a Loja do Seu Toba, vende bastante coisa aqui, ó. Caraca, velho. Coisa demais. Vende até cerveja aqui? Vende, mô. Poxa. Produto de limpeza. Olha isso aqui, velho. Seu Toba tem de tudo. Seu Toba tem de tudo. Ave Maria. Tem almoçando o caixa aqui também, ó. Show. Vou mostrar um pouco da, ó. Leitininho, ventilador. Rapaz do céu, tem muito, ó. Tem moto pra criança, tem fralda. Lojas do Seu Toba, maravilhosa, gente. Ó, tem mochila pra criança. Tem líquido de ficador. Ó, pra você que quer virar empresário e quer ter um restaurante, vende essas paradas que ficam em salgados aqui, assim, ó. Show de bola, gente, ó. Vou mostrar a loja toda aqui, ó. É tudo pela metade do preço, gente. Eu vim buscar a minha cadeira aqui que eu tava pastando pra achar, ó. Tem cortador de grama, esse negócio aqui que eu não sei o que que é, ó. Mas, ó, quem souber já me fala. Tem coisa pra caramba. Beleza, meu patrão? Tem um rapaz ali, ó, já procurando coisa também. Show de bola. Ferramenta. Tem ferramenta aí, meu pai? Eu quero ferramenta também, pô. Show. Gente, ó. Olha essas airfryer aqui. Airfryer. Coisa de gente chique, meu patrão. Beleza? Ó, pra você que busca airfryer aí, ó. Nossa, se eu soubesse o que eu tinha comprado pra minha mãe, eu tinha pegado aqui, gente, ó. Show de bola. Ó, tem muita coisa aqui, ó. Tem material pra criança, tem chapéu de cowboy, tem, meu Deus do céu, é muito grande. Travesseiro. Eu vou subir aqui pra mostrar tudo pra vocês aqui, gente, ó. Caraca, velho. Muita coisa. Olha isso, ó. Olha. Caraca, velho. Tô impressionado. Impressionado. Então, gente, ó. Venham conhecer lojas do seu Toba. Tá bom, gente? Eu não tô brincando, não. É o nome da loja mesmo. Show de bola. Show, 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 show. Olha isso aqui, ó. Caraca, tem até chinelo. Tem tudo aqui. Chinelo do Flamengo. Só que eu sou palmeirense, viu, gente? Sou palmeirense, não sou flamenista. Tem tudo aqui, rapaz do céu. A molecada que gosta aqui, ó. Fralda, roupa. Tem roupa ali também. Ó. Calçados da Crosse. Mas um calçado desse aqui é armaria. É mais de duzentos reais. Tu é doido? Rapaz, é muita coisa, gente. É muita, muita, muita coisa. Bem legal, viu? Show de bola. Olha o tanto de coisa. Então, ó. Procurem aqui, gente. A loja do seu Toba. Tá bom? Pra você que tem aqui aparelho. Celular também tem aqui, ó. Meu. Adorei essa loja aqui. Nunca mais eu vou em shopping comprar, gente. Tudo pela metade do preço. Tem umas cadeiras, ó. Tem um parceiro aqui que já tá... Ó, gente. Essa aqui foi a que eu levei, ó. Parceirão já tá sentado. Vai levar também, meu patrão? Se for bom no preço que tá, sensacional. Show de bola, né? Se for bom, vem no seu Toba. É isso aí, velho. Olha aí, ó. Agora, ó. Se eu tô esperando o seu Toba sair da reunião ali pra mim conversar com ele. Show de bola, gente, ó. Caraca, velho. Show, 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 show. Moça, vem cá. Vem cá, vem cá. Onde fica localizada a loja do seu Toba? É, Brigadeiro, Mário Perdigão, 593. Cumbica. De que horário a que horário fica aberta? Das 9h às 7h. De segunda a sábado. Domingo das 9h às 2h. Aí sim, show, hein? Caramba, gostei demais aqui. E aqui? Olha quem chegou aqui, ó. Seu Toba. Seu Toba. Gente, eu vim sair lá do Brás, eu já vim aqui pra cumprir. Comprar uma cadeira gamer com esse rapaz aqui, né? O ovo tá estourado. Esse é o joguinho, o joguinho da loja Seu Toba, é isso aí? Exatamente. Eu sou o único que tem a chapa do Seu Toba. Então, eu sou o dono do Seu Toba. Deus me rime. Ó, fala pra gente, o que levou a você colocar esse nome na sua loja? Olha, muitas coisas. Porque muita gente já colocou tanto no meu rabo que hoje eu liberei Seu Toba. Seu Toba está liberado. Pode entrar, meu chefe. Pode vir, pode vir, meu padrão. Seu Toba está aberto. Vem aqui, moço. Agora fala pra gente onde fica localizado as outras unidades aqui da loja. Fica na... Em Cocaia, na Brigadeiro Faria Lima. Fica no Pimentas Marcos Freire, Estrada do Sacramento. E fica também na Pável Braga de Mesquita. Lá, e me bom sucesso. Show. Ó, o vídeo deve estar aí por uns 20 minutos já. Pra gente que quer comprar aqui no Instagram, no WhatsApp, como que faz pra gente entrar em contato com você? É só entrar no Seu Toba Tem. Aí, venha pro Seu Toba. Venha conhecer o Seu Toba. Qual o telefone pra contato? Aí você pegou o Seu Toba. Siga a gente no Instagram. Sigam eles no Instagram. Eu vou marcar o arroba, lojas do Seu Toba, é isso aí? Exatamente. Seu Toba tem tudo de bom e tá aguardando a sua espera aqui. Show de bola, viu? Gente, ó. Renatão Rei do Piseiro. Comprei uma cadeira gaming com eles. Show de bola. A cadeira no site tá mais ou menos 2.300 reais. Paguei mil reais aqui com eles. Então, ó. Corram pra cá. Não percam, tá bom? Vou marcar o arroba deles. A descrição, o telefone, endereço pra contato. Entre em contato com esse homem. Enquanto você marca o arroba, eu vou marcar o Seu Toba. Tá bom, gente? Então, ó. Não percam a loja do Seu Toba. Mas tá vindo uma loja nova aí? Como que é? Ah, vou abrir sua chana logo, logo. Breve, breve eu vou abrir a sua chana. Abrir a sua chana. Meu Deus, ó. O povo que tá entrando tá ficando alvoroçado com as palavras que a gente tá falando. Mas é uma... O que que vai vender lá na sua chana? Na sua chana vai ter produtos eróticos e lingerie. Ah, velho. Aí não vai dar muito certo. Vai. E eu vou abrir sua chana, sabe aonde? É. Perto do Seu Toba. Perto do meu Toba? É. Aí lascou tudo. Então, gente, ó. Brincadeiras à partes. Muito obrigado, viu? E, ó. O que que você tem que falar mais pro pessoal aí? Ah, eu só... Eu abro o Seu Toba pela manhã e fecho à noite. Então, o Seu Toba não tem hora pra fechar. Das oito? Das nove às dezenove. Certo. Sabadão, é feriado? É, feriado das nove às quatorze. Domingo das nove às quatorze. Show. Filmei toda a loja, mostrei todos os produtos aqui. Mostrei o pessoal, mostrei as cadeiras, ó. Vou colocar lá no YouTube e vou colocar no Instagram. Vou colocar em tudo aqui e marcar o arroba de vocês lá, viu? Exatamente. Show de bola, meu irmão. Seu Toba está aberto à sua espera. Show.